Aleluias, Pai Seu, Igreja Agradecer a todos que vieram, nossos visitantes Louvado seja o nome de Jesus Jomar, cantou Jomar? Mas não, vai cantar no encerramento Aquele hino ali tem tudo a ver com essa palavra Amados de Deus, abram suas Bíblias No livro de 1ª Reis Capítulo de número 17 O nosso Deus é o Deus da provisão É o Deus da multiplicação, irmãos É o Deus que multiplica Eu quero trazer essa palavra 1ª Reis, capítulo 17 Para a glória do nome de Jesus Cristo Então vamos ler a partir do versículo 1º Vamos ler vários versículos Para nós entendermos bem a história É uma história muito conhecida Mas muitas vezes passamos Entre os versículos e não observamos É tanto que a Bíblia Quanto mais você lê, mais você aprende 1ª Reis, capítulo 17 A palavra diz assim Então Elias, o tisbita Dos moradores de Giliar Disse a Cabe Vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Que nestes anos Nem orvalho, nem chuva haverá Se não segundo a minha palavra Depois veio a ele a palavra do Senhor Dizendo Vai-te daqui Vira-te para o oriente Esconde-te junto ao ribeiro de Querite Que está diante do Jordão E há de ser que beberás do ribeiro E eu tenho ordenado aos corvos Que ali te sustentem Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite Que está diante do Jordão E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã Como também pão e carne à noite E bebia do ribeiro E sucedeu que passado dias O ribeiro se secou Porque não havia chuva na terra Então veio a ele a palavra do Senhor Dizendo Vai-te E vai a Sarepta Que é de Sidon E habita ali Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva Que te sustente Então ele se levantou Se foi a Sarepta E chegando à porta da cidade Eis que estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha E ele a chamou e lhe disse Traz e me peço-te Uma vasilha Um pouco de água que beba Indo ela buscá-la Ele chamou e lhe disse Traz-me agora também um bocado de pão Na tua mão Porém ela disse Vive o Senhor teu Deus Que nem um bolo tem um sinão Somente um punhado de farinha Numa panela E um pouco de azeite Numa boticha E vês aqui Apanhei dois cavacos E vou prepará-lo para mim Para meu filho Para que o comamos E morramos E Elias lhe disse Não temas Vai e faz conforme A tua palavra Porém faz e diz O primeiro para mim Um bolo pequeno E traz-me para fora Depois farás para ti E para teu filho Porque assim diz O Senhor teu Deus O Deus de Israel A farinha da panela Não se acabará E o azeite da boticha Não faltará Até o dia em que O Senhor der chuva Sobre Israel Eu quero me pegar Nessa palavra Irmãos Para falar sobre A provisão A providência de Deus A multiplicação de Deus Na vida de quem é obediente Deus ele é Um grande abençoador De todos que são Obedientes a eles Os irmãos viram aqui Na leitura Deus mandando o profeta Para o querite Onde havia ali Uma aguinha correndo ali A chuva tinha cessado Em Israel A seca era grande Eram três anos e meio Enquanto o pessoal Tinha dificuldade Para sobreviver Elias tinha carne Pela manhã E a noite Elias tinha água Fresquinha Mas primeiro Eu quero chamar a atenção Para o querite Parou de correr água E quando parou Tinha uma ordem de Deus Vai a sarepta Porque muitas vezes Deus fecha uma porta Que é preciso ser fechada Tem muita gente Que só sai Quando a porta fecha Deus está mandando sair Mas não tem coragem de sair Aí Deus tem que fechar a porta Para poder sair Ele tinha que ir a sarepta E Deus disse Ordenei uma viúva Para cuidar de você Elias também sabia Era um homem que tinha Sabedoria do Espírito Santo Sabia que aquela altura Do campeonato Depois de tanta seca Tanta falta de chuva Não havia nenhuma viúva Rica em Israel Qualquer pessoa Que tivesse dinheiro Estava passando dificuldade Por quê? Porque já há vários anos Não chovia Não caía um pingo de água O gado estava faminto Outros morrendo de sede Mas ele vai E quando ele chega ali em sarepta A visão dele é caótica Imagine a mata seca Que Elias caminhou Até sarepta Saindo do querido Até sarepta Elias caminhou Por uma mata seca Por um deserto Sem água nenhuma E quando chegou lá A visão era essa aí Que vocês viram Uma mulher catando Uns pedacinhos de pau Você vê que ela falou Dois cavaco O fogo que ela ia fazer Era pouco Por quê? Porque eu tinha pouca farinha E pouco azeite Era o suficiente Fazer um bolinho Para ela E um bolinho Para o filho dela E no meio De toda aquela escassez O profeta chega E pede a ela Para fazer para ele E o que me prendo aqui Irmãos É que o profeta pede Faz para mim Primeiro Quando ela conta Da dificuldade dela Da luta dela Que ia fazer Aqueles dois bolinhos Um para ela Um para o filho E depois Ia morrer de fome O profeta No lugar Dizia Eu estou com pena De você Realmente Faça só para você E seu filho Ele diz Faça primeiro Para mim Porque o Senhor Tem pouca fé Tem gente Tem gente que até Fé regrada Tem pouca fé Nas coisas Que envolve O nome do Senhor Nosso Deus E por isso Começam a ter Uma vida De insucesso Nós Nós da história De Israel Irmãos Nós podemos Ver em dois Momentos Jesus Cristo Se admirando Da fé Não do povo Judeu Mas do povo Que era considerado Ímpio Como o centurião De Cafarnaum Quando diz Não preciso O Senhor Ir a minha casa Basta o Senhor Dar uma ordem Meu cérebro Vai ser curado Jesus olhou Para os discípulos Para aqueles Que caminhavam Acompanhando Ele E era uma grande Multidão E no meio Dessa multidão Tinha os fariseus Tinha os saduceus Tinha os perseguidores De Jesus E Ele disse Eu nunca vi fé Tão grande em Israel Pode ir Que teu cérebro Está curado E o cérebro Foi curado A mesma coisa Aconteceu Com a mulher Sírio-fenícia Cananeia Quando insistentemente Buscava Jesus E os próprios discípulos Era uma grande Dificuldade Porque ela queria Um milagre A libertação Da sua filha Que como ela mesma Disse Estava terrivelmente Demoniada Mas os discípulos Eram o maior Obstáculo dela Aqueles que caminhavam Com Jesus Cristo Diziam Despede essa mulher Manda ela embora Ela não faz parte Da nossa gente E depois de tudo isso Jesus ainda diz Para ela Que não era lícito Dar Aos cães O pão dos filhos Mas os irmãos Conhecem essa história A mulher não parou Senhor os cãezinhos Como das migalhas Caio da mesa Dos seus senhores Tem misericórdia de mim Jesus olhou para os discípulos E disse Mulher Grande a tua fé Vai que seja feito Segundo a tua vontade E aquela mulher Saiu de posse de bênção Nos cultos Nos cultos que nós Realizamos na pão da vida Nós gostamos De pregar fé Profecia Para a igreja Acreditar No milagre de Deus Na sua vida No meio de vocês Ele está dizendo Para você Abasta um pouquinho De fé Para me operar O milagre da sua vida Só um pouquinho Um pouquinho a fé Não precisa muito A fé dessa viúma De sarepta Foi tão impressionante Que essa mulher Fez o bolo Para o profeta Trouxe um pouquinho D'água para ele E olha que água Daquele tempo Meu Deus Entregou para ele Está aqui Quando ela voltou Para a cozinha Foi que ela encontrou Ela encontrou Uma panela Transbordando De farinha Uma budista Transbordando De azeite Eu já vou Profetizar Que você vai ter A panela Transbordando De farinha Já vou Profetizar No nome de Jesus Que você vai Sair daqui E antes De você Chegar em casa Você já vai Sentir algo Diferente Você vai sentir Que Deus Está botando Tudo no seu lugar Você veio aqui Para ser abençoado Ninguém veio ao culto Para sair do mesmo jeito Não Você vai sair daqui Vitorioso Vitoriosa Porque Deus Vai fazer Uma multiplicação Na tua vida Tudo que Deus Quer Que você Dê um pouco Lembra da mulher Do azeite Profeta Diz O que é que Tu tens em casa Não tenho nada A não ser um pouquinho De azeite Pronto Era só o que precisar Jesus Perguntou O que é que tem aqui Só tem um menino Ali que tem Dois peixinhos Cinco pães É essa Pouquinha fé Que você tem É esse Pouquinho mesmo As vezes Você nas suas Orações Tem dito assim Jesus A minha fé É tão pequenininha Jesus está dizendo Eu não estou te pedindo Uma fé grande Não Eu estou te pedindo Uma fé pequena Mesmo Porque se a tua fé Foi tamanho De um caroço De mostardas Tu terás Tu terás Poder para Transportar os montes É a tua Pequena fé Essa fézinha Que você trouxe Para cá É essa Fézinha Que vai trazer O milagre Para a tua vida É que vai decretar A vitória De Deus Na tua vida O pastor Ele tem Por obrigação Pregar para a igreja Exatamente isso Irmãos amados Nunca pense Que o pouco Que você tem Não vai se transformar No muito Só não se transforma Se Jesus não estiver Na história Mas se você tiver Chamado ele Para participar Da história Se você tiver Chamado ele Para participar Do projeto Se você tiver Chamado ele Para participar Do teu sonho Vai multiplicar sim Vai ter multiplicação De Deus Na sua vida Deus é o Deus Da multiplicação Jesus Ele precisou Só dos passos Lentos E cambaleantes De quatro leprosos Para encher São Maria De comida Para fazer Aquele povo Que estava morrendo De fome Comer e armazenar Para comer Durante muito tempo O que Deus Quer É apenas A sua fé Todo mundo Gosta de ouvir Uma palavra De vitória A palavra De vitória É exercite A sua fé Porque o milagre Vai acontecer A vitória Vai chegar E eu estou Dizendo para Deus Deus Em nome de Jesus Eu estou pedindo Que as palavras Do teu profeta Do homem Que apacenta O teu rebanho Não caia Não caia por terra Mas todos Que vieram aqui Saiam aqui De posse Da vitória Jesus Eu quero ver Essa igreja Contando o testemunho Contando o testemunho Essa semana Nós recebemos Várias autoridades Na casa do pai Autoridades importantes Do estado de Goiás O presidente Da federação De psiquiatria Do estado Rio Grande do Norte Estava lá Recebemos pessoas Importantes ali Chamando a gente Para participar Para criar A federação Norte Rio Grandense De comunidade terapêutica Eu disse A pão da vida Mal começou O trabalho Na casa do pai Já está sendo Chamada Para participar De algo tão importante Já está sendo Chamada Para participar Do conselho Que vai debater A problemática Da droga No município E no estado Meu Deus Como tu és grande E eles ficaram Admirados Com aquela estrutura Com aquela construção Com o conforto Que estamos oferecendo ali Era eles falando E eu glorificando A Deus Sabe por que Irmãos? Porque ali É um ato de fé Ali foi um ato De fé Do pastor Chico Da igreja Pão da vida Quantas vezes Eu não coloquei Nesse altar As minhas lágrimas Naquele lugar Minhas lágrimas Dizendo Jesus Eu creio Eu creio Que você vai fazer Desse jeito Minha filha Ângela Foi comigo lá E a engenheira Camila Chegamos lá Eu disse Eu quero assim Quero assim Do jeito que está lá Hoje Eu disse que queria Só não tinha colocado Aqueles galpões De serviço Eu me afastei Um pouco Camila olhou Para minha filha Ângela E disse Tadinho do pastor Ele sonha muito alto Ele sonha muito alto Ela já falou Pai Olha o que a Camila Está dizendo aqui Pai Ela está dizendo Tadinho do senhor O seu sonho é muito alto E eu gritei lá Quando eu estava Quem tem um Deus grande Como nós temos Não pode sonhar pequeno Quem tem um Deus grandão Como nós temos Não pode sonhar pequeno Tem que sonhar grande E Deus fez muito mais Do que o que nós pedimos Eu pensava Eu imaginava Quantas vezes Eu passei naquele terreno Ali ao lado da casa do pai Estendi a minha mãozinha E dizia Pai Nos dê esse terreno Nós queremos esse terreno pai Deus deu todo o terreno Para a gente Hoje nós temos um território Lá de 350 metros de frente 210 de fundo Para construir o abrigo dos idosos A creche das crianças Para fazer um complexo De assistência social Sabe o que é que eu estou dizendo Isso para vocês igreja Porque eu quero ensinar vocês A acreditar Eu sou pastor de vocês E eu quero ensinar você A acreditar Eu quero que você seja abençoado Eu quero que amanhã ou depois Você diga Quão grande é o meu Deus Como ele é poderoso na minha vida Você vai ver o que Deus vai fazer Na sua vida igreja A pão da vida tem nove anos Veja o quanto essa igreja cresceu Veja o tamanho que ela está Veja os trabalhos que são realizados Por essa igreja Onde tem igreja a pão da vida A nossa igreja da cidade de governador Alimenta todo domingo Sem crianças Onde tem pão da vida Tem criança sendo alimentada Tem família sendo assistida Tem morador de rua sendo assistido Onde tem a pão da vida Tem trabalho social O que é isso? É Deus igreja É Jesus Cristo O Senhor dessa igreja Que sabe que nós acreditamos Que Ele pode fazer Eu digo sempre a essa igreja Você só perde se não crer A palavra de Deus diz Que o meu justo viverá da fé E se Ele recuar Não há alegria na minha alma por Ele Pense aí no problema mais grave Que você está enfrentando Pense aí Eu sei que nós temos vários problemas Mas pense no problema mais grave Pense agora Meu problema mais grave Já pensou? Ah pois então receba a bênção Deus vai resolver Receba a bênção Deus vai resolver Receba a vitória Deus vai te dar vitória Nesse problema O Senhor vai começar Pelo que é mais difícil Nós humanos Queremos começar Pelo mais fácil Deus começa Pelo mais difícil O meu sogro Mão José João Um homem que pra você Arrancar um sorriso dele Nem fazendo cosca nele Fechado O homem é fechado Católico Minha sogra católica Tinha santo na casa dela Que nem o Papa sabia os nomes Era imagem pra tudo Quanto era canto Me abria pão da vida Minha negra Minha negra ia lá Visitar a mãe dela Começava a pregar Pra mãe E pregar pro pai E ele nem te uiu Ele nem Cheguei pra ela E falei Negra Sua mãe pode um dia Vim ser crente Agora seu pai Eu acredito Que ele nunca vai ser crente Foi o primeiro Foi o primeiro que aceitou Jesus lá Foi o primeiro Virou crente de verdade Foi não mundinha É crente até o rastro Deus deu um tapa na minha cara Dizendo Tu tá pensando Que eu vou fazer Como você pensa Eu começo Pelo mais difícil Ei Deus vai começar Pelo mais difícil Deus vai começar Resolvendo esse problema aí Que você acha Que não tem solução É exatamente por aí Que Deus vai resolver Viu? Essa palavra hoje Que eu tô pregando aqui É pra você começar Segunda-feira Com o pé direito Porque segunda-feira É a semana da festa Da pão da vida E quando tiver Os cultos da festa Você vai festejar E ter testemunho pra contar Aleluia Você vai ter testemunho Pra contar Quarta-feira agora Nós vamos fazer A quarta do ato profético É na sexta-feira Mas sexta não tem Só vai até quarta Vamos fazer na quarta Sexta-feira aqui Isso aqui tava lotado De gente no ato profético Sabe por que o povo tá vindo? Porque Deus tá fazendo Porque Deus tá realizando Porque Deus tá dando vitória Irmãos, eu já vi coisa Tão extraordinária acontecer Coisas que eu digo assim Deus, tu és Jesus, você não é gente não Porque se eu fazer Um negócio desse Tão rápido Quando eu penso Que vai demorar um mês Dois, três Um ano Deus resolve no instante E o Deus do já Tá dizendo que vai chegar Com pressa na tua questão Eita, ele vai chegar Com pressa, viu Na tua situação Vai ser depressa Teve um episódio Que aconteceu comigo Que eu preciso contar Pra essa igreja Uma irmã Falou pra mim Que o marido Tinha largado Ela tava vivendo Com a outra mulher E essa rede social Às vezes É uma desgraça Essa mulher A amante Usando a rede social Pra fazer raiva a ela Ela Instagram Facebook Foto com o marido dela E ela Ela é muito triste E ela tava falando Comigo Eu fiz uma oração Com ela Pra consolar o coração Dela E quando eu Terminei a oração Eu disse Se eu te falar Uma coisa pra você Deus falou aqui Que ele vai voltar Será pastor Eu disse Será não Foi Deus que falou Não coloque Será Naquilo que Deus fala Deus disse Que ele vai voltar Você já viu O cachorro Cai da mudança Que volta pra casa Com rabinha das pernas Ele vai voltar Desse jeito E Deus me mostrou Ele ajoelhado Nos teus pés Pedindo perdão Ela disse Ah meu Deus Como eu queria isso Eu digo Pois você vai ver Você vai ver Porque Deus me deu A visão Não conheço O seu marido Mas eu vi ele Ajoelhado A teus pés Uma semana depois Se cumpriu O que Deus Tinha me mostrado O homem voltou Pra casa dela Pedindo perdão De joelho Você me aceita ainda Ela disse Olhando pro homem Lembrando de mim De Jesus Dizendo Meu Deus Aceito E eu disse Ele vai passar Uma vergonha grande Qual foi a vergonha Ela disse Que ele disse Vamos comigo Na casa da mulher Buscar minhas coisas Aí ela disse Vou Ela foi No carro dela Quando chegou lá Ele ficou no carro Disse Eu não tenho coragem não Vai lá você Pegar minhas coisas Ela bateu na porta Quando ela Abriu a porta Já tinha Um ricardão Sentado no sofá Quando a amante Viu ela Ele ia buscar Os troços Do seu homem Mulher Foi Dois sacos de lixo Daqueles pretos Pegou assim Rebolou na calçada Ele dentro do carro Vendo tudo Rebolou na calçada Toma leve Que esse troço Só serve pra você mesmo Não serve pra mais ninguém Ela pegou A maior alegria Do mundo Abriu a porta Traseira Botou Entrou no carro Pastor Só me lembrei Do cachorro Caiu da mudança Cabecinha Baixinha Aí quando ela Foi saindo Ele disse É muito humilhação Ela disse É porque tu não viu O tamanho do negão Tava lá mais ela Até hoje Eu nunca profetizei Pra Deus não realizar Porque eu só profetizo Quando Ele manda Só profetizo Quando Ele manda Agora quando Ele manda Eu digo que vai ser Quando a igreja Era ali do outro lado Porcinho de Jacó Tem irmã aqui Que participava Naquele tempo Lembra disso Chegou uma mulher baixinha Entrou no pocinho de Jacó Nunca tinha vindo Eu bati os olhos Naquela mulher Deus entregou Uma mensagem pra ela Olhando pra ela Quando o pocinho Tava perto de terminar Deus não vai entregar não Eu vou Falei mulher Não conheço a tua vida Nunca vi você Mas Deus está dizendo Que seu marido Volta pra casa hoje Ela começou a chorar Passega e se ajoelhou É hoje Viu Não é amanhã não Deus está dizendo Que é hoje Eu não sabia nem Quem era mulher Se era separada Não sabia de nada Deus mandou dizer Eu disse A mulher levantou-se Chegou pra mim E disse Eu não vou trabalhar Hoje não Eu vou arrumar Minha casa Foi na patroa dela Pediu pra ficar Aquela tarde em casa Arrumou a casa toda Arrumou a casa Limpou O varreu Ajeitou E os filhos O que é isso Seu pai vem hoje Quem falou mamãe Deus Mamãe Isso é conversa de pastor Mamãe Esses pastores É tudo mentiroso Mamãe Ele não pediu nada A senhora não Mamãe Arrumou tudo Escureceu Nada Era ela se preocupando lá E eu falei pra nega Nega Se esse homem não voltar Onde é que eu vou enfiar a cabeça Foi que eu fui dizer Deus Não fiquei preocupado A igreja estava cheia Aí quando foi Nove horas da noite Era uma casa daquela De venezianinha O filhinho abriu Mãe É pai Ela correu pra porta Ele disse Você ainda me quer? Ela disse que era Abriu a porta Se abraçaram Eu não sabia A mulher Ela não tinha meu telefone Se ela tivesse ligado Eu tinha dormido Aquela noite Porque eu passei a noite Acordado Quando foi Três dias depois A mulher chegou no culto Quando ela chegou Baixei a cabeça Falei Vixe Falei Nega Essa mulher Vem dizer Como não voltou A mulher chegou Queria o microfone Que era uma oportunidade Para dar um testemunho Aí Jó Sandé Está o microfone Na mão dela Eu vim aqui Honrar o profeta De Deus Aí contou a história Que o homem tinha voltado Nove horas E tinha dito E tinha dito a ela Dessa casa Eu só saio Para o cemitério Agora Para alugar Mais nenhum Sabe por que isso? Porque ela recebeu A profecia E acreditou Recebeu E acreditou A mulher Que foi buscar As coisas Na casa Da outra Recebeu A profecia E acreditou Eu quero saber Quem é Que está recebendo E está acreditando Para receber O que o pastor Chico está dizendo Hoje Porque se você Está acreditando Você vai receber Você vai receber Porque o nosso Deus faz Muito mais Além do que Pensamos Pedimos Ou imaginamos Você não veio Hoje aqui A toa não Tem gente Que veio aqui Que tinha outro Compromisso Mas deixou de sair Para lá Para vir para cá Tem gente Que nem vinha hoje Mas de última hora Falou Eu vou Eu vou para esse culto E veio Ah pois você veio Para receber Você veio Para tomar posse Você veio Porque Deus queria falar Que Ele tem algo Importante contigo Ele tem algo Maravilhoso Para entregar Nas tuas mãos É isso que Ele tem Amém? A igreja recebe? Agora eu queria saber Quantos tem aqui Que não são crentes Só os que não são Levantem a mão Só os que não são Crentes ainda Muito bem E os que são crentes Mas estão afastados Estão sem igreja Levantem a mãozinha Amém Eu não gosto Dessa palavra Desviada Porque a gente Você sabe Como é que é crente Crente ele deixa De frequentar a igreja Mas continua Tendo medo de Deus Eu digo Que eu passei por isso Eu passei 14 anos Afastado Mas tinha medo de Deus Me pelava Então não é afastado Só não está Frequentando a igreja Porque primeiro Deus não se afastou De você E depois Porque você Continua temente A Deus Eu queria saber Se entre essas pessoas Que tem aqui Tem alguém Que hoje Quer confessar O nome de Jesus Como o Senhor Da sua vida E os que estão Um pouco afastados Quer se apresentar E dizer Eu quero caminhar Com Cristo Tem alguém Aqui para Jesus Hoje Tem alguém Que veio hoje Aqui Já levantou a mão Ali Já tem uma alma Para Jesus Ali Vamos aplaudir Jesus Cadê a segunda Alma para Jesus Cadê a segunda Alma para Jesus Levanta a sua mãozinha Ele levantou Mas ali A mais vida Para Jesus Ali que está vindo Glória a Deus Vamos aplaudir Jesus Irmãos Mais vidas Para Jesus Ele dá conta De subir Vem por aqui Por aqui Vem aqui Como é que é o nome dele Samuel Samuel Você recebeu um transplante Do olho esquerdo Glória Tem um mês Que bênção Glória a Jesus Pela vida do Samuel Glória a Jesus Pela vida do Samuel Dini Ajuda o Samuel Aí Dini Quem mais Quer a Jesus Esta noite Quem mais Quer sair daqui Com dupla honra Quer sair daqui Abençoado Tem gente Que está preso Na cadeira Irmão Tem gente Que fica com vergonha Se você não quiser Vim aqui Fica aí Onde você está Levante sua mãozinha Que eu já vi Crente que aceitou Jesus Sentado aí E com pouco tempo Virou pregador Estava pregando Na frente Todo mundo Isso aí Essa timidez Deus tira Não se preocupe Com isso Viu Tem mais alguém Para Jesus Levante a mãozinha Assim Você que quer Jesus Você que quer refazer Uma aliança Com Deus Vem entregar Sua vida Nas mãos De Jesus Cristo Não tem nada melhor Lembrando aqui Que dia 7 é o casamento Quer falar sobre isso Venha falar Venha Mônica Venha vocês dois Venha Acompanha a mulher Romero Tem casamento coletivo aí Eu vou casar de novo Vou perder essa oportunidade Não Não posso perder a oportunidade Minha mulher já me amarrou Os pés A irmã Azureia Os oito Só em Israel Eu casei com ela duas vezes Vou de novo Que eu vou lá em Israel Mais uma vez Vou casar com ela De novo lá Pastor E essa guerra de Israel Não se preocupe Vocês não tenham medo Da guerra Quando o pastor for lá Eu tenho uma baladeira Lá em casa Pince da baladeira É Jefferson Samuel Isso aqui Você foi pregador Já da palavra Ele era diácono Da Assembleia de Deus O irmão Wesley Maia Diz a mim Pastor Ele prega bem demais A glória da segunda casa É maior do que a da primeira Né meu irmão É O teu chamado Nunca parou Nem vai parar Aleluia Tudo que Deus te falou Tá de pé Meu irmão Deus vai te usar Com muito mais poder Do que antes No abrir da tua boca Todos vão ouvir A voz de Deus Todos que se aproximarem De você Porque o teu chamado Está de pé E hoje Com a tua decisão O Senhor Tá devolvendo A você Meu irmão O cajado A unção De ser pregoeiro Da palavra dele Nesse púlpito aqui Você vai pregar Neste lugar Você vai ganhar Almas Para o reino De Deus Eita glória Recebe esta palavra Para a tua vida Homem Deus nunca te esqueceu E nunca te desamparou Grandes foram os livramentos Por causa do propósito dele Para a tua vida Tu é remanescente Homem Tu faz parte Dos pregadores Da última hora Por isso que o Senhor Hoje está te devolvendo A tua unção Para você continuar Sendo quem você era Deixa eu lhe dar um abraço Eita Muito em breve Vocês vão ver ele pregando Pastor Esse homem prega Que é a coisa mais linda do mundo Pois aí A decisão dele Pai aqui estão teus filhos